Moçada do YouTube, estou aqui hoje com zoinha, pode vir para cá inventando mais para perto. Está aqui inventando de fazer umas costuras num couro, porque eu nunca vi um homem inventar coisa que nem isso. Costura não, estou botando essas coisas aqui que quebrou. Pode ficar dali assim, amor, que mostra mais. Às vezes você vai trabalhar, precisa de amarrar o jalete, certo? Aí só... Ah, entendi demais. Entendeu? Entendi. Mauro, vem cá. O que é quebrado? O intuito desse vídeo aqui hoje é o seguinte, quem vai trabalhar de ator é eu, não é vocês mais não. E é? É. Hoje eu não estou de filmagem, estou só vim aqui só vendo meus couro. Eu vou pegar aí. Estou sabendo que você quer comprar uns couro para eu entrar no mato agora. É uns couro usados, não sabe? Eu também estou usado, então... Mas é para... É para proteger, né? Para não me cortar de calumbi. Para não ver o que é cortado. As pegas de gado estão meio puxadas e os boi andou me babatando e agora eu só vou montar. Eu vou pegar um couro, viu? Aí! Aí, Igor. Tem couro. Ele está ali fazendo um repasse porque está venrado ali. Depois ele repassa para nós filmar aqui para ele me ajudar a vestir uns couro. Ainda não. Hum... Os olhinhos, pôr, comprou uns couro para mim aí. Foi? Usado, mas comprou de bom grado. Foi, né? Eu fui para o mato montado nos carralhos e filmar as pegas de gado aí para tu me ajudar a vestir. Eu sou ruim de vestir a gado. Não é? Não é? Não, meu avô. Vai? Você está bem? Não pode correr não, porque o povo gosta das pegas de gado, né? É. Não digo nada. A gente tem que filmar, deixa a ver se vendo. Esperamos aí. Caiu, Jair? Caiu. É, tá arrumado em conta. O troço foi tudo? Foi, porque... Esse aqui é meu, mas vivo, tu sabe? Cadê o meu, mas teu? Espera aí. É meu, mas vivo. É meu, mas vivo. É meu, mas vivo. Aqui é meu, mas vivo. Aqui é o seu. Agora repasse o que está tratadinho aí, Wesley. Deixa eu passar por ali, que está ali para cá. Pode enrolar e botar no bolso, viu Wesley? Isso aí, agora está certo. Eu sou saco do teu costume. Eu sou meio leigo nesse assunto. Para calçar ele precisa tirar a bota, né? Mais ou menos por aí. É, né? Mais ou menos por aí. Pegou mais bota e não passa. Senão é doido, né? Descarga. Não, também é um bichinho. É assim, pô? É assim? Não. É assim, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Eu vejo aqui, peraí. Tem uma ferreira que está do lado errado. É, está do lado errado. Vai. Bota essa aí. E essa? Você esconde uma ferretaria, não é? É assim, não. É assim, pô. Você joga aí. Acho que não é, nem tava. Claro, ah... Esconta aqui dentro, Júlio. Aqui. Espera aí. Espera lá, viu? O que aí? Espera lá, viu? Desculpa. Tá vendo? Agora encorado. O seu já era valente. Ai, ai, ai Pera lá, viu? Fechei, pera aí Vou te botar na sucursão aí Não, pegado É A sucursão é essa E o gigão, vai ficar perto, já? Não, eu já experimentei É esse aqui? É É Ai, de cabrão Aí, ó Bota esse peito Esse guarda peito Porque de momento o pau vai bater No seu titelo No seu titelo A gente tem titelo que bate Vestira o boneco E agora Eu? Roda aqui Não abraça não Eita Agora Agora foi que eu venci Tô correndo Esse era do Cis, não? Depois nos emenda Ah, não, tá aqui, pera aí Calma aí É o outro mesmo que vem de lá 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 Comanda Tá aqui Comando, pra trás Comandoc 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 Isso aí Ajeitou mais, hein? Então Esse vaqueiro aqui é um rolo, é um quebra-cabeça porque não está se cortando dentro do mato. Agora pelo menos o calumbi. Aí gente, não é vaqueiro não, mas já está parecendo um vaqueiro, está vendo? Vocês estão vendo aí? Aí é onde diz, ah, fulano é vaqueiro. O que esse homem é? Aí se precisar aqui ó, você só marra, marrou aqui, marra fogado para não correr o risco de... Descapitulir. Agora eu vou te contar uma coisa, num dia de sol quente... É nadinha, nós um dia todinho somos o mesmo homem. É? É. Aí galera. Não vou deixar essa bota que agora eu não vou correr atrás de madrugada não, só amanhã. Tá vendo? A posição já tem de vaqueiro, agora vaqueiro quer que é bom, né? Baixa o dedo. Aí rapaz, se brincar, tem salchinho boiaterno que pega também. Boa aí galera. Por que tu não decidiu lá baixo, tu não faz uma toada para eu com esses coros? Porque eu agora estou encorado. Mas levante para que você está de coca. Vê se você não deu resposta. Ei, boa tarde vaqueiro, me falou o que aconteceu. Donde surgiu esses coros, que esse homem apareceu. Tudo isso é programado, se for correr boi no mato, por favor convide eu. Cadê tu porra? Puta aqui, puta aqui. Aí Igor respondeu, porque tô pertinho de tu. Aqui tá eu e o Wesley, tá zoinho e o velho pu. Dez é pouco e vinte é nada. E tu dentro das toada, eu sou mais o velho xampu. Cada quem faz o ludo, veja que eu sou programado. Pra correr com tu zoinho, eu também sou educado. Seja mesmo como é, correr atrás de garrote. Também não mora mulher. Tudo isso não remata, parece que é cerveja antasca. Aí eu sei que a sopa cai, não é. Olha aí o Wesley encorado, esse aqui tá protegido. Comprei os coro pra ele, pra mim o Wesley querido. Pra nós ir pra pega de gado, pegar garrote assombrado. Eu quero Wesley protegido. Ei, faça um verso que manda pra um cara que chama Thiago. Esse é o seu fã, Thiago. Thiago. Ei, boa tarde minha gente, eu nunca pisei no rastro. Eu conheço também mesmo, sei que é homem programado. Põe a boa tarde tu. Parece que é um ludo. Mas também vai dar shampoo. Um abraço pra Thiago. Ei, pué. Aí é fã de tu. Pois é, galera. Esse é um abraço pra Thiago que pediu no vídeo, oi. Thiago. Um abraço, Thiago. Fã de pu. Fã do pu, né? Fã de pu. Ei, pu, vem cá. Aquele deu errado. O Wesley adquiriu uns coro usado. Pra mim é a mesma importância que ter um novo que eu usado. Porque o que importa é a boa intenção. E ele falou, ó Wesley, vou arrumar uns coro pra você. Porque a gente tava indo filmar e eu tava indo filmar no pano e de pé. É. E aí dessa última pega de gado que teve lá, o boi me amedrontou um pouco, que ele me deu umas esfregas assim. Não chegou a me pegar, mas eu senti o vento dele passando de minhas coro. Mediu, mediu pra vim, né? Foi. E aí o que acontece? Se o cavalo levar uma pancada e se machucar, eu já não tenho muito costume de mexer com gado, né? É. Então, aqui eu vou montado agora. Então eu vou pegar as imagens montadas a cavalo, que fica melhor e eu posso dar uma carreirinha num lugar mais vago pra pegar as imagens. As imagens em primeira mão. Eu vou em medalha que é mansinho, que é de boa. Eu só tô parecendo, gente, um vaqueiro, mas eu não sou vaqueiro. Não sou vaqueiro. Mas medalha se entende já. Eu já entendo, já cortei com a avogada uma medalha. Já, né? Já. Foi o cavalo mais vagabundo que eu vi no mundo. Foi, né? Medalha não tem, né? Qualquer menino pode montar. Qualquer menino pode montar. Qualquer mulher e pra ele... Ah, pra cara só. E aí o que é que resulta com medalha? Se eu for uma peca de gado daqui a trinta quilômetros. Não. Eu pego e boto ele aqui na frente da mota. Se não quiser ir mutado. E ele vai quando eu quero. E subir a ele. Quando vem de lá pra cá eu sorto ele. A gente sabe botar ele até pra mijar. É. Verdade. Eu nunca ir daquele jeito não. E ele mijando. E vai mijar agora. É mesmo. E o outro cara ligou aí. E chamada de vídeo. E aí no dia que tiver uma pecazinha por aí. Nós estamos calados agora. É. Eu estou indo agora. Não dá mais lá embaixo. Nesses dias aparece um aí. Não. Valeu meu povo. É isso aí. Tamo por cá. Tamo por aqui fazendo gravações. Daqui a pouco tem mais capítulo aí. Chama? Bora, bora. Tchau.